O assunto desse vídeo é conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais é formado pelos elementos que podem ser escritos na forma de fração de A por B, com A sendo um número inteiro e B um número inteiro não nulo. Uma forma alternativa de escrever é essa daqui. Alguns exemplos de números racionais. 3 menos 5. Aí você pergunta, mas Gilberto, 13 é um número natural. Ele é racional também? A resposta é sim. Por quê? Porque nós vimos que a gente, para ter um número racional, ele precisa ser expresso em forma de fração. Dessa maneira aqui, ele está sendo escrito 3 dividido por 1. Mas a gente poderia expressá-lo de forma que fosse 6 dividido por 2. 9 dividido por 3. Aí, menos 5. Menos 5 é um número inteiro. Ele também é racional? Sim, é a mesma situação. Se você escrever menos 15 dividido por 3, você encontra menos 5. Ou seja, menos 5 você pode expressá-lo em forma de fração. 1 sobre 4 é igual a 0,25, que é um decimal exato, em forma de fração. Ele é racional. 1 sobre 4 também pode ser escrito como 25 sobre 100, que é 0,25, que é 25%, que também é um decimal exato. Menos 5 dividido por 8, que é menos 0,625, que também é um decimal exato. É um exemplo de racional. 7 dividido por 9 é uma dízima periódica simples, cujo período é 7. Pode ser escrito dessa forma ou dessa forma. 0,151515. O período é 15. Pode ser escrito dessa forma. Ou em forma de fração 15 sobre 99, também é uma dízima periódica simples, cujo período é 15. Muito importante ressaltar que na reta numérica entre dois números racionais, existem infinitos números racionais. Todo número racional possui um oposto ou simétrico. Então, por exemplo, a gente escreveu ali em cima 1 quarto, poderíamos escrever menos 1 quarto. Alguns subconjuntos dos números racionais que merecem destaque. Conjunto dos números racionais não nulos, o asterisco elimina o zero. O asterisco elimina o zero, o sinal de mais elimina os negativos. Então, conjunto dos números racionais positivos. O sinal de mais elimina os elementos negativos. Conjunto dos números racionais não negativos. Esse conjunto com o asterisco e o sinal de menos, o asterisco elimina o nulo, o zero, e o menos elimina os positivos. Conjunto dos números racionais negativos. E, finalmente, o sinal de menos elimina os positivos. Esse é o conjunto dos números racionais não positivos. 0,15. O 1 é o décimo, o 5 é o centésimo. São 15 centésimos. Então, eu posso escrever a fração de 15 sobre 100. O 15 termina em 5, o 100 termina em zero. Então, dá para simplificar por 5. Tem um vídeo no canal explicando como se descobre que um número é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Se você tem a dúvida, vá e veja esse vídeo. 15 por 5 dá 3. 100 por 5 dá 20. Essa é a fração irredutível de 0,15. 0,2 só tem o décimo. Então, é dois décimos. Os dois são pares, dá para dividir por 2, vai ficar 1,5. Essa é a fração irredutível de 0,2. A letra C, décimo, centésimo e milésimo. Então, nós temos exatamente 135 dividido por 1.000. Um jeito fácil é, tem duas casas, tem dois zeros. Tem uma casa, é um zero. Tem três casas, são três zeros depois do 1. Esse número também termina em 5 e termina em zero. Então, é divisível por 5. Dá 27 e 1.000 por 5 dá 200. Opa, cometi um erro aqui. 135 por 5 dá 27 e 1.000 por 5 dá 200. Essa é a fração irredutível. E agora nós temos 4,031. Basta você escrever 4.031. O número de casas após a vírgula são 3. Então, 3,0. 4.031 dividido por 1.000. Um jeito rápido para a gente descobrir se dá para simplificar é fazer o seguinte. Vamos fatorar o 1.000 por 2 dá 500. O 4.031 não é divisível nem por 2 e nem por 5. Então, essa é a fração irredutível de 4,031. O exemplo 2 pede para a gente encontrar a fração geratriz da dízima periódica simples abaixo. Nós já vimos que 0,151515 o período é 15. Aí a gente faz a pergunta. 15 como período tem quantos algarismos? 15 tem dois algarismos. Então, a fração pode ser encontrada com 15 dividido por 99. Os dois são divisíveis por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 99 por 3 dá 33. A fração geratriz é 5 sobre 33. Existe um método, uma rotina matemática que a gente faz, que a gente chega nessa resposta. Convido você para que você busque essas informações no seu livro. Busque toda essa formalidade matemática. Converse com o seu professor para ficar bem fundamentado. 0,3. Quem é o período é o 3. Tem um único algarismo 3 por 9. Simplificando por 3 dá 1 terço. Vamos recapitular. Quando o período tem dois algarismos, ele gera dois 9. Quando ele tem um único algarismo, ele gera um único 9. Quem é o período nessa letra C? É o 5. Mas agora nós temos um novo ingrediente. Tem o número inteiro 2 antes. Opa, você falou inteiro. Então, a gente pode escrever como sendo 2 mais a dízima 0,5, que ainda podemos escrever como 2 mais 5 sobre 9. Dá para tirar o mínimo aqui. Então, o mínimo que a gente tem aqui é 9. 9 por 1, 9. 9 vezes 2, 18. Mais 9 por 9, 1. Vezes 5, 5. 18 mais 5, 23 sobre 9. Não é possível simplificar. Essa é a fração giratriz. Ah, mas essa daí tem um jeito mais fácil também. Como é que a gente pode fazer? Bom, eu oriento o seguinte, você vai pegar o primeiro número do período, subtraindo por quem não é período. Olha para o período, ele tem só um dígito, só um algarismo. Então, ele gera um 9. E 25 menos 2 dá exatamente 23 sobre 9. É um jeitinho também que dá para você resolver. Na letra D, nós temos uma dízima periódica simples, cujo o período é o 701. O 701 tem 3 algarismos, portanto, vai gerar exatamente 3 9. Então, vamos pegar o número 3.701. Vamos subtrair 3. Vamos subtrair 3.701. Vamos subtrair 3.701. Legenda por Sônia Ruberti